Restaurantes para você comer de graça no aeroporto de Guarulhos, do Galeão, de Recife e vários outros no mundo inteiro É o que eu vou te mostrar no vídeo de hoje Eu fiz uma seleção, só para você ter uma ideia, de 6 restaurantes no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, para você comer de graça 2 lá no Rio de Janeiro, no Galeão, 2 em Recife E o mais importante, você vai aprender a consultar quais são esses restaurantes disponíveis para que você também possa comer de graça Quando estiver fazendo a sua viagem em qualquer aeroporto do mundo E se você não me conhece e está chegando aqui pela primeira vez, o meu nome é Bruno aqui no canal do Dicas de Planejamento de Viagem Então vem comigo saber quais são os restaurantes para você comer de graça nos aeroportos Primeiramente, você tem que entender que esses restaurantes em que você pode comer de graça nos aeroportos São convenhados aqueles convênios de salas VIPs oferecidos por cartões de crédito Só que ao invés de você entrar em uma sala VIP, você vai utilizar o seu voucher de cortesia da sala VIP e utilizar nesses restaurantes E isso pode ser algo muito bom, porque muitas vezes as salas VIPs estão com umas filas grandes para entrar Ou a sua prioridade naquele momento é apenas fazer uma boa refeição Às vezes a sala VIP vai te oferecer um bom espaço, com conforto, um sofá, um assento mais confortável Drinks e bebidas à vontade Porém, a parte de refeição pode ficar um pouco prejudicada E se seu objetivo é comer bem, talvez ir em algum desses restaurantes vai ser mais vantajoso do que acessar a sala VIP E aí, como que você sabe quais são os restaurantes convenhados? Você tem que ver dentro daqueles programas existentes aqui no Brasil, nos principais cartões de crédito oferecidos pelos bancos brasileiros Quais são os restaurantes convenhados àquele programa Vamos te exemplificar Por exemplo, hoje nós temos o Launch Key, o Priority Pass e o Dragon Pass que trabalha com os cartões do Visa Airport Companion Esses três benefícios, quando você entra lá no aplicativo e digita o nome do aeroporto Você consegue ver quais são as salas VIPs que você pode acessar através daquele programa E também os restaurantes, como é o caso dos que eu vou te apresentar aqui agora Começando pelo aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, eu coloquei aí o General Prime Ele possui duas unidades no aeroporto Uma fica no Terminal 2, doméstico, do lado terra Terra é quando a gente fala que é antes da área de embarque E no Terminal 3, internacional, ele já fica dentro da área A, que é também considerada a área de embarque E aí, você vai poder utilizar esse benefício através do Dragon Pass ou Visa Airport Companion Quem tem cartão Visa, baixe o aplicativo do Visa Airport Companion, faz o seu cadastro, a sua associação E lá você consegue fazer a gestão dos seus benefícios e saber quantas cortesias você tem direito Além de saber todas as regras de acesso nessa sala Na hora que você coloca lá Aeroporto de Guarulhos no aplicativo do Visa Airport Companion Vai aparecer esse restaurante como opção para você utilizar e todas as regrinhas de acesso Aqui, você vai ter um crédito de 32 dólares que vai ser convertido para real E eu coloquei aí uma foto do menu para você ter uma ideia dos preços das refeições que você vai ter lá Tem entradas aí a partir de 40 reais Pratos de 120 Opções de porções de 150 reais Hambúrgueres aí na faixa de 60, 70 reais E aí como que você faz? Utilizou aquele crédito Se você ultrapassar, vamos supor que o crédito aqui convertido deu 150 reais E sua conta ficou 170 Você vai pagar a diferença ali na hora que fechar a conta Vai debitar o crédito do seu cartão e você vai utilizar e vai pagar a diferença Caso você não utilize o valor todo, aí vai ficar ali para o restaurante Você pode utilizar ali até o valor do crédito que é concedido pelo benefício do seu cartão de crédito Lembrando, gente, que saber se você tem cortesia para acessar salas VIPs ou utilizar esses benefícios em restaurantes É um benefício do seu banco Então, quem tem o cartão aqui, por exemplo, da caixa que é o meu Mastercard Black Eu tenho direito aqui a salas VIPs ilimitadas da sala VIP do Mastercard no aeroporto de Guarulhos E dois acessos de Lounge Key, que é um desses programas que eu posso utilizar para acessar os restaurantes Cada banco vai ter uma regrinha, consulte com o seu banco quais são os benefícios que você possui E quantas cortesias você pode utilizar Seguindo aqui ainda no aeroporto de Guarulhos em São Paulo Nós temos o Bleriot, que é outro restaurante que também tem uma unidade Tanto no Terminal 2 como no Terminal 3 Nesse caso do Bleriot, os dois são dentro da área de embarque Ou seja, você tem que passar ali pelo raio-x pela área de segurança para poder acessar este restaurante Aqui, o seu benefício vai ser com o Lounge Key ou o Priority Pass Que são programas concorrentes ao Dragon Pass e do Viser Court Companion que eu acabei de falar No meu caso aqui do exemplo, do cartão Mastercard Black da Caixa Eu tenho acesso ao Lounge Key Duas cortesias por ano, então eu poderia utilizar aqui no Bleriot Eu coloquei uma fotinha do menu para você ter uma ideia de preços E você vai ter pratos aí na faixa de R$70, R$80 Opções de entrada de R$30, R$40, além das bebidas Dá um print aí na tela para você tirar uma fotinha do menu Para você ter uma ideia de quanto você vai poder gastar Utilizando seus benefícios de R$27, que dá em torno aí de R$130, R$140 Ainda no aeroporto de Guarulhos, nós também temos no Terminal 3 Na área de embarque, perto ali do Portão 304, Embarque Internacional O Paris 6, restaurante aí bem conhecido e presente em várias capitais brasileiras Tem agora também uma unidade no aeroporto de Guarulhos E similar ao que eu já falei, você vai poder utilizar o crédito de R$32 Dos benefícios oferecidos tanto pelo Lounge Key, Priority Pass e Dragon Pass Ou seja, os três programas oferecem acesso a esse restaurante aqui no Paris 6 Aqui você vai ter menu com pratos na faixa de R$70 a R$80 Além de entradas e sobremesas, que é outro prato tradicional ali, as sobremesas do Paris 6 Lembrando gente, que essas regras podem mudar Hoje o Paris 6 é um convênio dos três programas Pode ser que amanhã ou no dia que você estiver viajando, ele não esteja mais conveniado Por isso eu sempre recomendo, baixe o aplicativo, faça o seu cadastro e consulte na data da sua viagem Quais são as salas VIPs e restaurantes presentes ali no convênio no momento da sua viagem E por último, no aeroporto de Guarulhos, nós temos o Trip É um hotel que fica dentro do Terminal 3 lá do aeroporto de Guarulhos, na área de embarque E aqui gente, muita gente nem sabe que existe este hotel Por quê? Ele fica no andar inferior Tem gente que nem sabe que existe essa área dentro do aeroporto Então quando as salas VIPs estiverem lotadas, lembre do Trip Porque lá como é o acesso um pouquinho mais escondido, pouca gente vai E lá você pode utilizar o benefício para consumir no buffet lá do hotel Se você está indo pela manhã, vai ter o buffet gigantesco de café da manhã com muitas opções Na hora do almoço e do jantar também você vai ter opção ali com quente, saladas, carnes É muito bom, eu mesmo já utilizei o benefício lá no Trip e achei muito bom Bom, caso você não queira utilizar o seu crédito lá no buffet, que funciona assim Como não é um menu à la carte, é um buffet Esses 28 dólares vão ser suficientes para você fazer o consumo de uma pessoa lá no buffet Caso você não queira comer, tem também o bar lá do hotel E aí você pode utilizar esse crédito de 28 dólares e consumir as bebidas lá do bar E também tem a opção de ficar hospedado no quarto A diária do hotel lá é bem maior do que os 28 dólares Mas você pode utilizar esse crédito para abater o valor da diária lá do hotel Ou senão eles têm as opções de descanso por horas Aí você consulta lá quantas horas você quer ficar, quanto que ficaria E consegue abater esses 28 dólares de crédito do seu cartão de crédito Vamos agora para o aeroporto do Rio de Janeiro, no Galeão Aeroporto Internacional do Rio Lá você vai ter o restaurante A Saideira Ele tem duas unidades lá no Rio de Janeiro, no Terminal 2 Uma que fica na área dos voos nacionais, os embarques domésticos E outra no embarque internacional No caso aqui, do Saideira, você vai poder utilizar esse benefício atualmente Como lounge key ou priority pass Você vai ter um crédito de 28 dólares Que na verdade eles possuem um menu montado justamente para utilizar esse benefício Tem duas opções de menu que vai envolver ali Entrada, prato principal, sobremesa, café Enfim, você monta ali de acordo com o que você tiver preferência Eu coloquei uma fotinha aí nesse menu Com o que você tem ali de opções de hambúrgueres, pizzas, saladas Enfim, é isso que você vai encontrar lá na Saideira E aí no aeroporto de Recife nós temos também dois restaurantes O primeiro é o Bonaparte Restaurante e Lounge Aqui você vai ter a opção de ficar fora da área de embarque Ideal para quem ainda não conseguiu ali fazer o check-in e tal Ainda não consegue entrar na área de embarque Como ele fica na área de fora, você pode utilizar esse restaurante Ele vai ser conveniado ao Dragon Pass Visa Airport Companion E o seu crédito é de 32 dólares Outra opção é o Passo Real Ele também fica fora da área de embarque, do lado terra Nesse caso, o benefício é com o Lounge Key ou com o Priority Pass O seu crédito é de 28 dólares Esse restaurante oferece opções à la carte Ou também o buffet ali self-service E aí você pode utilizar esse crédito de qualquer uma das duas formas Esses são os restaurantes em que você pode comer de graça Nos aeroportos aqui do Brasil E cada vez mais está crescendo a quantidade de restaurantes Convenhados a esses programas Então sempre consulte no aplicativo, como eu já te disse Agora, caso a sua viagem seja internacional Alguns aeroportos também oferecem restaurantes como esse Por exemplo, no JFK em Nova York Eu já comi lá no restaurante um super hambúrguer Que estava muito gostoso Em Boston, em Buenos Aires, tem até Outback Eu vou entrar aqui agora no aplicativo Visa Airport Companion Para fazer a consulta com você e te mostrar o passo a passo Estou aqui no aplicativo, no Visa Airport Companion Aqui na opção do aeroporto, nós vamos colocar Buenos Aires E aí você poderia colocar, gente, qualquer aeroporto Então aqui é o aeroporto Ezeiza Aqui é aquele maior Eu vou aqui em benefícios e clico em sala VIP Ele vai me listar quais são as salas VIPs presentes neste aeroporto Convenhados ao Visa Airport Companion E repare que aqui nós temos o Outback Duas unidades lá no aeroporto do Ezeiza Em que você pode utilizar o seu benefício Aí você vai entrar Ver as regras, o horário de funcionamento E nesse caso aqui você tem direito a uma visita ou crédito de 32 dólares para comer no restaurante É simples assim que você vai fazer a consulta Caso o benefício seja no lounge key ou no Priority Pass É a mesma coisa bem similar ao que é o Visa Airport Companion Você vai entrar no aplicativo Digitar o nome do aeroporto E ver quais são as salas VIPs e restaurantes convenhados E aí, você sabia desses restaurantes convenhados a essas salas VIPs em que você pode comer de graça? Se gostou da informação do vídeo de hoje, eu te peço para deixar esse like Te convido a se inscrever aqui no canal Eu vou deixar linkado aqui em cima no card Um vídeo em que eu mostro mais de 22 salas VIPs no aeroporto de Guarulhos Para você poder escolher qual é a que você vai visitar na sua próxima viagem Eu vou também deixar outro vídeo linkado aqui em cima no card Em que eu mostro como que você faz para se cadastrar em cada um desses programas que eu mencionei Lounge key, Priority Pass ou Dragon Pass Visa Airport Companion Além do Mastercard Airport Experience Que também é um outro aplicativo para quem tem cartões Mastercard Que aí é conveniado junto com o lounge key Eu explico tudo naquele vídeo E se você quiser se aprofundar nesse assunto de salas VIPs, cartões de crédito Saber como acumular e multiplicar suas milhas E o mais importante, como fazer emissões de passagens aéreas Com até 90% de desconto Eu tenho meu curso completo de milhas e emissões de passagens aéreas Eu vou deixar o link na descrição do vídeo Lá tem todas as informações na página explicando como que funciona no curso Qual é o conteúdo que você vai encontrar por lá E eu tenho certeza que você vai mudar completamente a forma que você vai fazer as suas próximas viagens Com muito mais benefícios e gastando muito menos Se gostou das informações do vídeo de hoje, deixe seu like Te convido a se inscrever aqui no canal E a gente se vê no próximo vídeo E aí